Música Fala senhores, tudo bem com vocês? Bardo aqui, vocês mandam nesse canal, tá? Se tiver alguma sugestão, por favor, coloque aqui nesse canal Perfumes que vocês querem ver, marcas que vocês querem ver, tá bom? E eu vou trazer, tá chegando coisa bastante Já tem coisa interessante em andamento Mas tá chegando coisa extremamente interessante, cara Olha, eu vou falar pra vocês Se esse canal não for o mais nichado do mundo Ele vai ser um dos Porque o que tá chegando pra mim O que tá chegando pra mim Vocês nunca O viu na sua vida Até mesmo na gringa, cara Tá chegando pra mim Mas aguarde, aguarde, tá chegando muita coisa interessante E um inscrito Você sabe que eu trouxe a marca Spirit of Dubai para o Brasil Comecei a colocar Barrar nos meus tops Majales Já é um clássico Marcas de contratipos Inclusive no Brasil Começaram a fazer contratipos do Majales, né? Se começaram a saber A fazer, perdão A fazer É porque tem demanda Porque tem demanda Porque como eu falo pra você Majales, na minha opinião É o melhor perfume do mundo Isso é minha opinião, gente Não quer dizer que Ah, eu comprei perfume lá Não acho o perfume melhor do mundo Cara, é minha opinião, tá? Como você gosta Como você é vegano Eu tenho que te respeitar, né? Pô, eu não como carne, né? Pô, eu não como Bacana, tá? É só uma opinião, cara Eu já testei muitas fragrâncias E pra mim Majales é o melhor perfume do mundo, tá? Ah, mas eu acho que não Beleza Tranquilo, tá? Então, galera Eu trouxe aí Majales Trouxe Barrar Né? Colocava em alguns tops perfumes da segunda geração Já falei sobre Bass Tô com um monte de amostra De one Na GZ aqui Tá? E Só que a galera falou Pô, Bardo Traz Turat Então toma aí, ó Tô com uma amostra aqui do Turat Né? Não sei se vai focar aí, galera Muito, tá? Tá aí, Turat, tá? Turat E eu já conheço esse perfume Não, não é uma primeira impressão Galera Eu conheço todos os perfumes da marca Speed of Dubai Por quê? É uma marca Casquíssima, grossa A primeira geração Quando eu testei Eu pirei Fui até ovacionado Em alguns grupos gringos E até alguns grupos Brasileiros É, nada Se esse perfume não vale E depois tá aí o hype Marcas de contratipo Fazendo Majales Né? Né? Tá aí Inclusive Um dos maiores O segundo maior youtuber do mundo Não é um Zé Ninguém Igual eu, não Entendeu? Não é um Um Zé Ninguém Falando do maior O segundo maior youtuber do mundo Que é o Andres Perfume Man O cara tem quase O cara é um fenômeno O cara tem acho que um ano Dois anos de canal O cara tem quase um milhão e meio de inscritos O cara é um fenômeno Porque isso é competência O cara sabe fazer o trabalho E o cara quando testou Eu fiz um vídeo dele reagindo Na feira Na maior feira da perfumaria de nicho No mundo Que é em Milano O cara testando os perfumes de Dubai Da Espírito of Dubai E o cara caiu pra trás O cara falou Meu, isso aqui são os melhores perfumes do mundo O cara pirou Pirou o cabeção Por quê? Porque é Né? Tá? Então assim Hoje É um outro cenário Cara Entendeu? E tem marca de contratipo fazendo já Não só no Brasil Mas no mundo Né? Porque agradou Né? Então galera O que que eu falo pra vocês? É Sigam canais genuínos Cara Sigam canais genuínos Canais transparentes Tá? Entendeu? Tem muita coisa aí Trocando gato por lebre Entendeu? Siga coisa genuína Coisa original Tá? Eu não quero te empurrar produto Nem quero esvaziar estoque de ninguém Esse canal nunca foi assim Eu comecei esse canal com figuras E falando numa voz No tom grave Tá? Começou numa brincadeira E antes de vender alguma coisa Eu fiquei Mais de três anos Sem vender nada aqui Por alegria Pela perfumaria Como vocês Eu também sou um colecionador Tá? Bom Chega de papo Tura-te E pra você também Se você quer saber tudo sobre a perfumaria de nicho Se inscreve nesse canal Vou trazer aí os hype Os lançamentos Como eu tenho trazido Tá? Se você quer Se tornar um mestre na perfumaria de nicho Entender sobre a perfumaria de nicho Mais de dez anos de estudo E aprendizado do Bardão Tá? Eu vou deixar o link na descrição pra você Cara, não é um cursinho de 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 Não é um cursinho raso Não É um curso top Você vai aprender Sobre a perfumaria de nicho Cara Eu 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 para você, não precisa buscar ali, ali, aquilo lá, não, curso Descomplicando o Nicho, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, para você adquirir esse curso, adquirindo esse curso, você também ganha um e-book grátis, e no e-book tem coisa inédita, que eu não falei em nenhuma rede social, tá bom, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e também esse perfume para você adquirir a amostra, ou o frasco do Turat, vou deixar o link na descrição, tá bom, vamos lá, vou dar uma borrifada aqui para recordar galera, porque são muito perfume, né, são muitos perfumes, Dubai Turat é o oitavo lançamento da nossa coleção Nicho de Primeira Geração, com essa história, já estou lendo a proposta, visitamos a cultura passada, herança e tradição de Dubai, Turat significa herança, e como você pode ver na decoração da garrafa, retratamos o estilo de vida e a cultura da herança tradicional de Dubai, Tao, camelo, palmeiras, tendas, árabes, teno, kawa, mulheres árabes caminhando no deserto, lua crescente, tudo isso é retratado em fios de ouro e bordados azuis na garrafa para transmitir a história, uma nota da marca, bom, vamos lá, já que agora sabemos da proposta, um perfume inspirado em toda a cultura de Dubai, aí né galera, tá, a beleza poética de Dubai, enfim, cara, olha as notas desse perfume, mano, olha as notas desse perfume, fruta seca, rosa damascena, morango, maçã, fruta cristalizada, nota picante, pêssego, cardamomo, canela, café, abacaxi e coco, groselha preta, cominho, pimenta, bergamota, pimenta rosa e laranja doce, cara, só as notas de topo já dariam perfume, os árabes e a casca grossa, você sabe disso, notas média, u de rosa, sândalo, cedro, açafrão, amires, jasmin, violeta, íris, coentro, óleo, cipriona, argamoto, lírio do vale, notas básicas, fumaça, incenso, baunilha, couro, ambergris, ládano, almisca branco, sândalo, madeira, guaiarque, amba, bálsamo do peru, pachurri, tolu, bálsamo do tolu, vetivés e veta, musgo e musgo de carvalho, que casquíssima grossa, eu já tenho que deixar um, senhores, é ridículo gente, é ridículo tão bom, assim como o Majales, tem muitas notas, tem muitas notas, e assim como o Majales é extremamente complexo, Turate também não é diferente, é um perfume com dezenas de notas e também extremamente complexos, botando extremamente complexo e extremamente com ingredientes complexos, esse já é um perfume frotado, amadeirado, ambarado, esse perfume ele te leva literalmente a desertos, a Dubai, a Oriente Médio, mas não com propostas agressivas de um hude muito fecal, do hude idiano ou do hude do Laos, aquele hude mais queijo azul ou o hude mais podre, aqui não, aqui te manda de uma maneira gostosa, de uma maneira fácil, porque tem muita influência do âmbar, tem muita influência das frutas, tem muita influência doce, e elementos mais picantes, mais animálicos, ficam em outros planos, dentro dessa linha paralela olfativa, tá? A explosão inicial, ela é muito especiada, tem rosas, tem especiarias, tem frutas secas, ela não é tão frutada, tá? Ela não é tão frutada, conforme vai secando, esse perfume na minha opinião, ele tem dois dry, ele tem dois dry down, a explosão inicial ela não é tão frutada, conforme o perfume vai secando, entra nas frutas, ou seja, parece que tem duas, tem duas, tem tanto ingrediente aqui, que parece que tem duas, dois, 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 dois downgrade, dois, dois, dois blackground, tá? Dois blackground, porque a priori, ela parece muito especiada, mas conforme o tempo vai passando, ele não vai entrando na nota de coração, os elementos mais frutados, já começa a entrar na fragrância, tá? É claro que o cominho deve dar esse delay, esse atraso, que o cominho aqui, ele vai amarrando essas frutas, segurando, e vai dando o sabor para as especiarias, para as frutas secas, para as frutas cristalizadas, então o cominho, ele, ele dá uma retardada, tá? Nas frutas, conforme o tempo vai passando, é um perfume que demora na sua evolução, conforme o tempo vai passando, as frutas vão abrindo, como morango, flores, maçã, e quando vai abrindo, quando vai abrindo, esse, 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 esse background, e continua no downgrade, né? A coisa começa a aparecer as flores, ou seja, há uma interceptação, há uma interceptação das notas do coração, que eu consigo sentir as flores entrando junto das especiarias, e entrando junto das frutas, cara, nesse momento, nesse momento, você sente algo surreal, algo surreal, o perfume nunca é cansativo ou monótomo, ele sempre, quando você, eles, quando você, sempre você usar esse perfume, eu quero que você entenda isso, quando você usar esse tipo de perfume, você vai ter sempre um game absoluto, sempre um jogo legal, sempre uma nota diferente vai te persuadir, sempre um acorde diferente vai te persuadir, ele é complexo, ele é complexo, ele é muito sofisticado, é Dubai engarrafado, tá? Agora, isso é ridículo, gente, as nuances de flores celebram com frutas e especiarias por muitas, muitas horas, tá? A partir da décima segunda, a partir da sétima hora para a décima segunda hora, tá? Esse perfume, ele vai se mostrar, ele é um caminho mais resinoso, com couro, com resinas, com sândalo, com resinas, com civeta, com bálsamo de Tolu, e você pega todos os seus outros, quatro estágios, o perfume, para mim, ele tem quatro estágios, tem duas notas, tem dois estágios de saída, que eu apelidei de downgrades, tá? Então, ele tem dois estágios, estágio especiado, depois o estágio, ainda na parte inicial, o downgrade, tá? Que tem as frutas, depois vem as notas de coração, tá? As notas de coração florais e com nuances amadeiradas e depois vem as notas, que é a nota de fundo, que são as resinas, o aspecto, a face mais resinosa do perfume, tá bom? Eu ficaria horas falando desse perfume, cada estágio, assim como tem sites da gringa que descrevem esse perfume em umas quinze páginas, né? Acredite que existe site assim, né? Mas eu fiz um resumo aqui, já estamos em doze minutos, quarenta e cinco, é um perfume excelente para uma festa, para um evento, a maioria dos Dubai ou é assim, gente? Perfumes para chamar bastante atenção, perfumes muito sofisticados, perfume muito intrigante, muito complexo, no caso Turati, é um perfume muito agradável, porque como eu disse para você, tem muita influência do âmbar, tem muita influência da baunilha, tem muita influência de frutas, tem muita influência de ingredientes mais fáceis de agradar, tá? O UD aqui é fácil de agradar também, tudo aqui é muito gostoso, a minha nota para Turati, da marca Espírito of Dubai, é doze de dez, por isso que ganhou, senhores, um perfume que serve tanto para homem e para mulher, tá? Porém, eu confesso que eu sinto uma inclinada um pouco para o mundo dos homens, porque as facetas amadeiradas desse perfume muitas das vezes vão se perpetuar por horas, vão se perdurar por horas, então eu acredito que isso é um perfume que se inclina um pouco mais para o mundo dos homens, porém as mulheres podem usar facilmente esse perfume, nota doze de dez, você pode usar para eventos, você pode usar para uma festa, tá? Você pode usar para um encontro, né? É um perfume muito poderoso, projetou na minha pele quatro horas, quatro horas e meia, fixou na minha pele de vinte e oito a trinta horas, tá? Projeta mais ou menos uns cinco, seis metros, tá? Depois com as horas vai diminuindo esse círculo, né? Essa bolha, mas projeta muito, você não vai reclamar de fixação, você não vai reclamar de poder, você vai ser extremamente notado, extremamente notado, tá? Nota doze de dez, serve tanto para o homem, para a mulher, para você adquirir esse perfume, deixar o link na descrição, o frasco, você adquirir a amostra, deixar o link na descrição e para você ter uma imersão na perfumaria de nicho, ah, Bardo, que perfumaria é essa? Perfumaria diferente, exclusiva, nunca vi perfumes com tantas notas, poxa, aonde que eu vou ter essa informação? Galera, são mais de dez anos falando sobre a perfumaria de nicho, tá? Eu organizei a informação, organizei toda a informação, tá? Curso Descomplicando o Nicho, vou deixar o link na descrição, a partir do momento que você adquirir esse curso, a perfumaria não vai ser mais a mesma para você, conteúdo inédito, excelente, organizado, para você ter uma imersão total na perfumaria de nicho. Você sabe, canal apotecário, primeiro e maior canal da perfumaria de nicho no Brasil e eu vou trazer aí, nós juntos vamos abrir a caixa de Pandora do nicho e você vai ter um conteúdo diferenciado, exclusivo, fácil, intuitivo, o material está excelente, link na descrição, a você adquirir o curso Descomplicando Nicho, tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal, se tiver alguma sugestão de vídeo, coloque aí para mais vídeos, mais hypes, perfumes que vocês querem ou marcas, coloca aí galera, tá? Comentem, 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 ô Bardo, que você queria que você resenhasse aquele perfume X, Bardo, fala daquela marca, os gringos estão falando, beleza, vou fazer o possível para estar aqui, tá? Eu vou fazer o possível para estar aqui falando para vocês, independente, eu vou ser bem sincero aqui, independente de onde você for comprar, tá? Independente de onde você comprar, tá? Eu estou aqui pela perfumaria de nicho, estou aqui por vocês, tá? Estou aqui por essas obras de arte, eu tenho um sonho, levar ao máximo de pessoas do Brasil perfumaria de nicho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.